O que você quer é um processo de vendas bom, porque qualquer vendedor que entre no processo, ele performa, porque o processo é bom, não é o vendedor. Então, acaba com essa ideia de que eu não acho o vendedor bom. Você não tem que achar o vendedor bom. O que você tem que é que gerir um processo bom. Guarda a seguinte frase, uma empresa extraordinária não é feita de pessoas extraordinárias. Uma empresa extraordinária é feita de pessoas comuns fazendo um trabalho extraordinário. O trabalho extraordinário é um processo extraordinário. Quem acha aqui que tá difícil contratar mão de obra? Mão de obra boa e tal, qualificado. Quem acha aqui? Um monte de gente, né? Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. O McDonald's tem dificuldade em contratar mão de obra? Não. Por que ele não tem? Porque ele tem processo. Cara, ele pega um tamanduá e faz fazer uma batata frita que nem eu consigo fazer em casa. Pode ser um tatu também. Porque tem processo. Tem a universidade do hambúrguer. Tem a máquina. Tem o tempo que a batatinha tem que ficar no óleo. O cara é treinado às raias da loucura. Esse cara, ele performa mesmo não sabendo fritar nenhum ovo. Eu sou uma anta na cozinha. Eu sou uma anta. Eu não sei fazer ovo frito. Ovo frito não. Ovo frito eu não sei fazer mesmo. Ovo mexido. Não. Ovo... Ovo cozido. Ovo cozido. Isso. Porra, eu sou uma anta mesmo. Eu descobri agora que sou pior do que eu achava. Ovo cozido. Ovo cozido. Exatamente. Ovo cozido. Você vai dizer, nem eu vou cozin direito. Se eu chegar no McDonald's, passar por um treinamento deles, eu vou fazer uma batata frita espetacular. Por quê? Porque não é a respeito de mim. É a respeito do processo no qual eu sou treinado. Ou seja, uma empresa extraordinária não é feita com pessoas extraordinárias. Uma empresa extraordinária é feita de pessoas comuns fazendo um trabalho extraordinário. Você não quer pessoas extraordinárias na sua empresa. Você quer uma pessoa, entre aspas, comum, mas que vai ser treinada no seu processo. E aí ela vai performar. Porque aí, pensa o seguinte, pessoas extraordinárias são caras e raras. E são disputadas à tapa. Você não é a Prudential. A Prudential é uma seguradora gigante, enorme, global, que o vendedor, quando entra lá, o salário de base é de 7 a 10 mil reais. Fixo. Sem falar comissão. Pra começar. Pra meio que pra entrar lá. De 7 a 10 mil reais. Você não consegue contratar esse cara. Os caras que estão lá são muito bons. Eles já entram bons. Mas você não consegue. Porque você não vai pagar de 7 a 10 mil pro vendedor. De entrada. Você vai pagar 2.200, 1.900, 2.500. Você não vai conseguir pegar esse cara. Esse cara vai pra Prudential, vai pra Bosch, vai pras multinacionais, que tem um pacote de benefícios enorme. Esse cara começa ganhando bem já, de cara. Mas você vai pagar 2.200. Você vai atrair gente também. Mas pode não ser o cara que tem 20 anos de vendas e o cara chega e resolve. Você vai atrair gente que talvez nunca tenha vendido. Talvez nunca tenha feito um laço num arranjo de flor. Mas você vai treinar esse cara. E quando você treinar esse cara, esse cara vai ficar bom. Ele vai ficar bom. Alguns entram bons, lógico. Entram com atitude, entram com cabeça. Mas, cara, você descobre isso no meio do caminho. Não é condição sine qua non, porque você não consegue identificar isso direito. Mas você vai conseguir contratar gente, entre aspas, comum e vai fazer esse cara fazer um trabalho extraordinário. Por quê? Porque você tem processo. E outra coisa. Se as pessoas extraordinárias são raras e caras, as pessoas, entre muitas aspas, comuns, que todos nós somos comuns, né? As pessoas comuns, elas são abundantes e baratas. Porque tem muito. Oferta e demanda. Lei da oferta e demanda. Tem muitas. Logo, você consegue pagar um salário menor. Faz sentido sim ou não? Sim ou não? Ou seja, você precisa de processo pra conseguir diminuir custo de operação. Porque se você precisa de um cara extraordinário, o teu custo de operação vai pra lua. Porque esse cara, ele custa caro. O teu custo de operação explode. Mas se você consegue ter um processo, se você investe no processo, e não em achar uma joia rara no mercado, se você investe no processo, se você treina, 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 melhora, melhora, melhora o processo, você vai contratar gente com um salário menor e que vai performar. Porque a performance não está na cabeça do cara. Está no processo que ele segue. E o processo é seu e não dele. E se ele for embora, não tem problema. O processo fica. Porque a inteligência é tua. Não do vendedor que entra dobrando o tamanho da sua empresa. Você gostou desse conteúdo? Então eu tenho uma novidade pra você. Você tá com dificuldade de ter lucro na sua empresa? Durante dois dias ao vivo e online, eu vou dar um curso sobre as sete alavancas do lucro. Como que você pode aumentar o lucro da sua empresa? Clica no botão que vai aparecer em algum lugar aqui e eu te explico mais sobre isso. Vai lá.